Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, coisa boa, hein? E tá no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE. Vamos então direto aos destaques do esporte de hoje e também do final de semana. Grêmio enfrenta o Palmeiras neste domingo pelo Brasileirão. Chavante joga em casa e Inter e Juventude jogam fora pela Série B. Liga Gaúcha de Futsal define os últimos dois semifinalistas neste final de semana. E na entrevista vamos falar com uma jovem revelação do xadrez gaúcho. Campeonato Brasileiro. Neste domingo, na Arena, o Grêmio enfrenta um velho conhecido dos anos 90, o Palmeiras. Quase sem mais chances de título, o tricolor deve jogar com um time misto, poupando os principais titulares para o primeiro jogo das semifinais da Libertadores lá no Equador. Grêmio e Palmeiras fazem confronto que pode valer a vice-liderança da competição. Os dois times estão empatados com 50 pontos, mas no saldo de gols os gaúchos ficam na frente dos paulistas. Mesmo sendo um jogo entre segundo e terceiro colocados, o tricolor vai mandar a campo uma equipe reserva, que de titulares pode ter apenas Michel e Luan. O restante será poupado para o primeiro jogo das semifinais da Libertadores da América, na quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil no Equador. Chau Palmeiras, que no último final de semana demitiu Cuca, vem a campo com força máxima e tendo o interino Alberto Valentim na Casa Mata. No primeiro turno, os paulistas venceram os reservas do Grêmio no Allianz Parque por 1 a 0. O jogo na Arena está marcado para as 5 horas da tarde deste domingo. Agora a Série B. Neste sábado, o Inter terá quatro reforços para encarar o Criciúma às 4h30 da tarde no Heriberto Rilse, lá em Santa Catarina. Mas Guto Ferreira terá também duas baixas. Vink, que está suspenso, e o Nico Lopes, lesionado. A meta segue sendo a mesma, defender a liderança da competição e antecipar a classificação para a elite do futebol brasileiro em 2018. E está pertinho. No último confronto pela 12ª rodada, dia 8 de julho, o empate em 1 a 1 afundava os colorados ainda mais na crise. E o tormento começou logo aos 5 minutos de partida com bola lançada para dentro da área, defesa batendo cabeça e Lucão concluindo de voleio. O Inter empatou aos 48 do segundo tempo com o Klaus, aparando cobrança de escanteio. O técnico do Criciúma, Luiz Carlos Vink, acabou dando lugar a Beto Campos, carrasco do Inter, na final do Galchão, treinando o Novo Hamburgo. Outro, Vink, desfalca o Inter. Cláudio Vink, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, joga alemão. Guto Ferreira também conta com a volta dos titulares Edenilson, Rodrigo Dourado, Leandro Damião e Eduardo Sacha. A partida começa às 4h30 da tarde. Parceiro do Inter na rodada anterior, ao segurar o vice-líder América Mineiro e mantê-lo afastado da ponta da tabela, o Brasil de Pelotas segue sua luta para atingir os 45 pontos que, segundo o Projeção, garantem o time na Série B do ano que vem. Neste sábado, o Chavante enfrenta o Santa Cruz no Bento Freitas e, pela campanha da equipe pernambucana, é uma boa chance do time pelotense somar mais três pontos. O Santa Cruz ocupa a 18ª posição e, a seis jogos, não sabe o que é vencer. O Brasil quer explorar o desespero do adversário que luta para sair do Z4. O zagueiro Teco e o meia Itaqui voltam ao time Chavante. Da mesma forma, Marlon e Marcinho que cumpriram suspensão no último jogo. A partida é neste sábado, no Bento Freitas, às 5h30 da tarde. Isso tudo que a gente mostrou é no final de semana, mas antes tem Juventude e Guarani revivendo o duelo pela liderança que marcou as primeiras rodadas da Série B. O jogo é logo mais às 7h15. Hoje à noite, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Juventude enfrenta o Guarani. No primeiro turno, quando os dois times se enfrentaram, a equipe campineira liderava a Série B, com o Juventude na vice-liderança. Na ocasião, os gaúchos, jogando em casa, venceram por 2 a 0. Hoje, a realidade é completamente diferente. O Guarani luta para não entrar na zona do descenso. O Bugri não vence a nove jogos, tem 35 pontos e só está fora do Z4 pelo critério de desempate. Já o Papo vem de três derrotas seguidas, impondo uma diferença de sete pontos para o quarto colocado e tornando muito distante o sonho de chegar ao G4. O técnico Gilmar Dalpozo não terá Leilson suspenso pelo terceiro amarelo. Em seu lugar deve entrar Felipe Lima. O jogo começa daqui a pouco, às 7h15. Vamos do gramado para as quadras? Antes, uma correção. A gente falou ontem que sairia de ACBF Guarani de Espumoso o primeiro semifinalista da Liga Gaúcha. Na verdade, foi o segundo porque o América de Itapera já tinha confirmado a sua classificação sobre a ACIF na semana passada. Dito isto, vamos falar sobre o jogo de Carlos Barbosa, que teve sete gols do time da casa, mas que foi insuficiente para evitar a prorrogação e depois as cobranças de tiro livre. E para esse final de semana tem mais emoção porque hoje, às 8h15, tem a Soefa e a Laf em Venâncio Aires. E amanhã, em Erechim, tem Atlântico e AES. Veja o serviço destes dois jogos e também quem passou ontem em Carlos Barbosa. Precisando vencer, a ACBF foi para cima da equipe de Espumoso. E o resultado foi expressivo. Sete a zero. Quatro gols no primeiro tempo e três no segundo. Mas como o Guaraní tinha vencido o jogo da ida, houve prorrogação. E os laranjas de Carlos Barbosa seguiram em cima fazendo o primeiro gol do tempo extra. Quando tudo parecia definido, os visitantes articularam boa jogada e deixaram tudo igual. O que levou a decisão para as cobranças de tiro livre. Na quarta cobrança, o goleiro Léo Oliveira defendeu. E Denner cobrou o chute que definiu a classificação da ACBF para a semifinal. Depois de perder em casa por 4x2, a Laf precisa se superar para classificar para a semifinal do estadual. Como perdeu o primeiro jogo, a equipe de Lajado precisa vencer no tempo normal, por qualquer placar, para levar a decisão da vaga à prorrogação, que também é obrigada a vencer. O jogo anterior foi nessa semana, situação que exige preparação física dos jogadores. Ainda mais a Laf tendo que vencer no tempo normal e ainda na prorrogação. É uma tarefa difícil, é realmente, isso a gente não pode negar. Mas ela não é impossível, né? Já vencemos eles na casa deles. A gente sabe que não é fácil vencer lá, mas a gente está bastante focado, está treinando bastante. A gente sabe que fez um bom jogo aqui, mas a gente sabe que tem condições de igualar e quem sabe aí sair com o resultado positivo de lá. Atlântico e Aé Sobradinho voltam às quadras para decidir neste sábado quem fica com uma vaga nas quartas de finais da Liga Gaúcha de Futsal. A partida ocorre a partir das 19 horas do Caldeirão do Galo, em Erechim. Com a vitória no primeiro jogo entre as duas equipes, de 4 a 1, o Atlântico tem a vantagem neste jogo da volta que acontece aqui no Caldeirão do Galo. Um empate em 0 a 0 já é o suficiente para a classificação. Mas o que o técnico Giba quer mesmo é gols e vitória para a torcida aqui de Erechim. É de fazer um bom jogo, né? Jogando do lado do nosso torcedor, temos uma vantagem, mas essa vantagem a gente pretende até não usá-la, né? Tentar fazer com que as coisas se resolvam no tempo normal e a gente consiga sair vitorioso e, consequentemente, classificado para a próxima fase. E no plano de jogo de hoje, vamos falar com um dos destaques do xadrez aqui no Rio Grande do Sul. No estúdio comigo, em xadrista Raikon Taqueda, que tem apenas 8 anos, mas sabe muito de xadrez, né, Raikon? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Muito obrigada por ter vindo aqui, eu quero que tu nos conte quando que nasceu, assim, essa vontade de jogar xadrez, esse gosto pelo xadrez? Com 6 anos. Com 6 anos? Mas tu não era muito pequenininha ainda? Não. Não? Porque começam a jogar xadrez com 4 anos. Com 4 anos, então tu já começou tarde, digamos assim, né? É. Tá, e hoje tu é um dos principais em xadristas aqui do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, no ranking, tu tá na frente de muita gente, muito adulto, né? Sim. Como é que é essa tua preparação? Tu treina muito? Tu joga muito em casa, no colégio? Me conta mais. Eu não treino tanto na minha casa, porque eu não tenho tanto, mas eu treino com meus colegas, na sala de aula e também quando eu jogo os treinos que eu treino. Pois é, o teu pai me passou aqui, o teu pai, Marcelo, me disse que tu é o sexto melhor jogador absoluto do Rio Grande do Sul pela Liga Brasileira de Xadrez de 2017, passando, então, muita gente, muito adulto. Tu prefere jogar com os teus colegas, com as crianças ou tu gosta de jogar com gente maior? Eu gosto de jogar com mais níveis. É? Tu gosta de adversário difícil, então? Tu não gosta de molezinha? É. E me diz uma coisa, lá no teu colégio também tem muita criança que gosta de xadrez ou não? Não, muitas. Eu sou o único que sou menor no xadrez. Tu é o único lá? É, porque o mais menor tem 32 anos que joga xadrez. 14 anos? Ih, tu, então, tu tá. Quando tu tiver 14, tu já vai ser mestre. É. É? É assim que se chama quando tu alcança um nível muito alto no xadrez? É. É? Na rede feed eu preciso de dois mil. Ó, viu só? Então tá pertinho. Daí eu posso marcar umas aulas particulares contigo pra te me ensinar? Tá bom. É muito difícil jogar esse xadrez, conta pra mim. Tem que pensar muito, tu gosta de te concentrar no jogo, tu gosta de ficar conversando. Como é que é quando tu tá jogando xadrez? Eu tenho que olhar pro tabuleiro e só pensar. Não importa o que os outros falem, tem que só pensar. E tu fica concentrado ali e às vezes o jogo de xadrez ele demora bastante, né? Tu não fica às vezes um pouco ansioso, querendo sair dali pra ir brincar? Ou tu gosta tanto que pode durar horas que tu tá feliz? É uma das vezes, né? Que eu tenho vontade de sair logo, né? Porque na verdade não pode começar a jogar. Claro. E às vezes a gente tá vendo aí umas imagens, ó. Isso é lá no teu colégio? Essas imagens que a gente tá vendo? Não. Não, não. E acho que então são outras crianças que também disputam xadrez, gostam de jogar xadrez que nem tu. E é um jogo que teoricamente a gente pensa que é muito difícil, né? Que tem que ser muito inteligente pra jogar. É verdade, tem que saber muito. Como é que é tu no colégio, assim? Tu vai bem? Tu tira notas boas? Tira notas boas, não é do que sete. É, sempre mais que sete. Tá sempre acima da média, então. É, quase. Quase. Português, sim. E me diz uma coisa, além do xadrez, que outros esportes que tu gosta? Gosta de futebol? Gosto de futebol, eu gosto de fazer taekwondo, natação e mais nada. E mais nada? E tu é gremio e seu colorado? Os dois. Tu é os dois? Mas que maravilha, que coisa boa isso, é tão bom assim. Quando um tá ruim, tu tá feliz, não é? Porque tu tem o outro que tá bem. É. Muito bom. Agora, olha só, tu não quer mandar um beijo pra tua mãe e pro teu pai? Eu acho que eles merecem, hein? Olha lá pra aquela telinha e manda um beijão pra eles. Diz o nome da mãe. Como é que é o nome da mãe? Adriana Ramin Felipe Taqueta. E do pai? Marcelo Quinto Taqueta. Ah, muito bem. Então, um beijo pra eles. Muito obrigada pela tua presença aqui. Tu gosta de corrida? Não muito. Não muito? Mas eu tenho uma matéria bem legal que vai aparecer agora. Dá só uma conferida aqui comigo, tá bom? Tá. Então, a gente vai sair dos tabuleiros para as pistas. Pra quem gosta de automobilismo, Tarumã tem uma excelente programação para este domingo. Stock Car, Mercedes-Benz Challenge, entre outras provas. Lembrando que o autódromo de Tarumã tem uma pista considerada muito veloz, ou seja, não vai faltar emoção. A pista é muito rápida e muito audaciosa. Então, muita gente tem um pouco de medo dessa pista, muitos pilotos fora. Mas a maioria dos pilotos, tanto da Mercedes-Benz como da Stock Car, adoram andar em Tarumã, porque é uma pista muito legal, muito gostosa de pilotar. Rápido. Eu gosto dessa pista, é uma pista que ela incentiva o piloto a ter umas alternativas. E o que nós vamos fazer? Tentar fazer o melhor. E o que eu queria deixar aqui era um convite a todo o povo gaúcho que venha ao autódromo. Nós vamos ter um final de semana maravilhoso com competição de três categorias, Sanda Stock Car, a Mercedes-Benz Challenge e a Marcas Petrobras. Quer dizer, vai ser um final de semana com muita velocidade, com muita adrenalina. E eu tenho certeza que quem vive ao autódromo vai se divertir e vai assistir um belo espetáculo. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta segunda-feira com o Plano de Jogo e também o TVE Esportes. Um bom final de semana. Até segunda. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho